Olá pessoal, seja bem-vindo, bem-vinda a mais uma aula do nosso curso de introdução ao desenvolvimento web. Estava passando aqui um material novamente, as apostilos que nós vamos trabalhar e algumas coisas me chamaram atenção e acho que vale a pena comentar com vocês a esse respeito. Primeira coisa, uma das apostilas, ela vai falar o seguinte, ela faz a diferença entre o website e uma aplicação web. Eu acho que não seria tão simples como a apostila coloca aqui, porque um website pode ter algumas coisas mais dinâmicas também. Mas entendo como o conceito de aplicação web, os autores aqui que trataram como interação com banco de dados, com linguagens de programação. Mas enfim, recomendo que vocês olhem essas partes aqui dessas apostilas. Outra questão que eu queria mostrar para vocês é o seguinte, nós temos vários navegadores de internet e na área de programação uma coisa que dava muito problema, hoje nem tanto, é que você programava um código baseado para um navegador, navegador, né? Você fazia os testes ali em um navegador específico, seja o Firefox, o Chrome e tudo mais, e algumas vezes dava incompatibilidade, né? Incompatibilidade de um para outro. Ou seja, o sistema, o aplicativo, né? A aplicação, ela se comportava de uma forma em um navegador, de uma outra forma em outro, de uma outra forma em outro, né? E isso com o tempo foi ficando mais tranquilo, tá? Mas isso teve uma época que foi muito complicado você desenvolver um sistema, as aplicações, de modo que elas dessem certo em todos, né? Geralmente você tinha que fazer três códigos, quatro códigos diferentes para dar certo em todos. Bom, um outro problema seria a grande variedade de dispositivos, como está colocado aqui na imagem, né? Uma tela de fundo, um tablet e um smartphone, né? Tem uma técnica que o pessoal utiliza muito hoje, que é o design responsivo, ou seja, você tem o mesmo sistema, a mesma aplicação e ele faz a adequação dos os tamanhos, na medida em que você, na medida em que ele detecta o tamanho do dispositivo que você está acessando, né? Se é uma tela maior, se é uma tela mediana, se é uma tela no smartphone. Então isso a gente chama de responsividade, né? Basicamente é ajustar a largura e altura dos objetos, tá? E a gente faz isso através dos dos códigos, dos CSS e tudo mais. Nós discutimos um pouquinho sobre os endereços, tá? Os endereços. E nessa postila aqui tá bem ilustrado a forma como a gente precisa entender esses endereços, tá? Primeiro que ele se chama Uniform Resource Locator, né? O que a gente chama de URL, tá? Às vezes você já viu algumas pessoas falar, ah, acessa URL tal, né? O que que é isso? Essa abreviação significa essa nomenclatura, né? Que basicamente é o que se se utiliza na internet, pra saber onde está determinado site ou sistema, né? É aquela, aquela parte que eu expliquei pra vocês, em relação ao protocolo, ó, a sintaxe protocolo, dois pontos, barra, barra, né? Pra separar, o endereço do servidor, que normalmente a gente chama isso aqui de nome de domínio, tá? Google.com é um, é um servidor, é um nome de domínio, o uol.com.br, é um servidor, é um domínio, é, o que mais? Ufg.br é um servidor e é um domínio, e depois que vem aqui, ó, depois dessa, dessa barra, aí sim é a distribuição, né? É, como eu mostrei pra vocês, é as pastinhas que vêm ali organizadas como se fossem diretórios do Windows mesmo, tá? Onde estarão armazenados os arquivos que a gente vai acessar, ok? É, e aqui fala, né? Ó, protocolo, servidor, né? E nome do arquivo, é, que será acessado. Aí, aqui tem outras definições, por exemplo, o HTTP, né? Que é um protocolo, o FTP, que é outro protocolo, né? O Telnet, que é outro protocolo, mas a gente vai ficar mais nesse aqui, ó, que é o Hipertext Transfer Protocol, tá? Ou protocolo de transferência de hipertexto, basicamente é isso, tá bom? É, mais embaixo aqui, deixa eu ver se é esse material que a gente tem, aqui a gente entra nas, na criação de tags, tá? É, que é o nosso, digamos, o nosso prato principal do curso, né? Ah, aqui a gente já viu, bom, aqui a gente já, beleza, ok. Bom, dito isso, pessoal, o que que a gente vai fazer? A gente precisa entender alguns, é, algumas coisinhas do Windows, coisa bem básica, tá? É, nós vamos trabalhar dentro de uma pasta, tá? Dentro de uma pasta do Windows, pra isso, é, eu vou criar ela, inclusive, aqui na minha área de trabalho, novo pasta, vou colocar assim, curso, né? Curso, tá? Dentro dessa pasta curso, o que que eu vou fazer? Eu vou criar o meu primeiro arquivo HTML, tá? É, o meu primeiro arquivo HTML, mas o que que seria HTML, né, pessoal? É, HTML é a linguagem que a gente vai usar, né, ao longo do curso, uma delas, né? E esse HTML, ele vai vir com, com essa extensão ali, igual eu tô falando pra vocês. Então, pra gente fazer isso, ó, botãozinho direito, novo, aí a gente vem aqui, ó, por exemplo, documento de texto, tá? Pode ser esse aqui. Aí a gente vai pôr assim, por exemplo, arquivo, tá? Arquivo. Aí eu vou colocar assim, de propósito, pra vocês verem que, é, ele tem uma extensão, talvez tá pequenininho aí no, no, no vídeo pra vocês, mas tá assim, ó, arquivo.txt, tá? Quando a gente dá dois cliques, ele abre pelo bloco de notas, tá bom? Ele abre pelo bloco de notas. Mas não é o ideal que a gente quer, a gente quer que abre lá no navegador de internet. Pra isso, eu vou renomear esse arquivo, dando um clique só, assim, ó, eu seleciono, dou mais outro clique, tá? Aí ele abre a seleção. Aqui no finalzinho, eu vou apagar esse txt, que é a extensão, né, de bloco de notas, e vou colocar HTML. Pode ser HTML também, tá? Mas o padrão é se usar HTML. E dou enter, ele pergunta se quer realmente alterar a extensão do arquivo, eu digo que sim. Aí ele já muda a carinha dele pra um, um íconezinho do Chrome, tá? O que pode acontecer em alguns computadores, e já vi isso acontecer mais de uma vez, né, em cursos assim, é o seguinte. É essa extensão aqui não estar visível, né, dessa forma aqui. Pra isso, vocês vão vir aqui, pelo menos no Windows 10, né, no Windows 7 o caminho é diferente, mas vocês podem achar na internet. Nós vamos clicar na guia exibir, tá? E aqui essa flagzinha aqui, ó, extensões de nomes de arquivos, ela tem que estar marcada. Eu vou desmarcar ela, pra vocês verem o que acontece, ó, fica só arquivo sem a extensão. Então, eu vou apagar esse arquivo, pra vocês verem o problema que dá. Ó, novo, vou lá em documento de texto de novo e coloco assim, ó, arquivo. Aí eu posso colocar assim, ó, .html e dou enter. Tá, criou, tá com .html, mas e aí, tá com o sinalzinho aqui, o íconezinho de documento de texto. Então, eu vou abrir, vai abrir com bloco de notas. O que que isso me diz? Me diz que a extensão está oculta, né, portanto, o nome do arquivo aqui é arquivo .html. A extensão está oculta, aí a gente precisa ir lá, fazer o passo de novo, né, guia exibir, marcar a flag extensões de nomes de arquivos. Agora sim, apareceu o .htht, né? Então, com o arquivo selecionado, ou dá um clique simples aqui, ou vocês pressionam a tecla F2. Aí ele abre a seleção, a gente vai lá e remove a extensão .htht. E agora sim, a extensão vai ser .html, de fato, ok? Pergunta se sim, ok. Tá. E aí, pessoal, como eu falei pra vocês, um sistema, ele vai ser um conjunto, né, de vários outros arquivos. Então, essa pastinha aqui, ela vai ficar, vai ter um momento que ela vai ter diversos outros arquivos, tá? Que a gente vai trabalhar. Dito isso, nós podemos clicar, segurar e arrastar, assim, ó, aqui pro Sublime, tá? E soltar, dessa forma aqui, tá? Então, aqui já abriu uma abinha, aqui tá o meu arquivo. Ou, você pode vir aqui, ó, no Sublime, File, Open Folder, né? E aí a gente seta aqui, ó, coloca a pastinha curso, que tá lá na área de trabalho, seleciona a pasta. Essa parte é interessante, por quê, pessoal? Porque aqui do lado fica a estrutura, de fato, que a gente consegue visualizar, né? Isso aqui é muito bacana, tá? Bom, uma vez colocado isso, né? Então, podemos voltar lá, criar um segundo arquivo, né? Podemos colocar lá um novo arquivo, por exemplo, arquivo 2.html, tá? Dá Enter. E aí, eu pressiono Alt e Tab pra mudar de tela, né? E aí tá lá já o arquivo 2, tá? Então, aqui a gente pode selecionar qual dos arquivos a gente quer alterar. Pra ficar fixo, aqui a gente dá dois cliques, tá? Dá dois cliques, aí ele fica assim, fixo, ok? A gente pode fechar, abrir a hora que quiser, certo? Pessoal, agora a gente vai, de fato, entrar na codificação, tá? E eu vou chamar a atenção de vocês para o seguinte, para o seguinte. O que que é uma marcação, tá? A gente vai sempre usar isso daqui em diante. A gente vai sempre fazer analogias, tá? Do idioma inglês para o português. Portanto, a gente vai abrir aqui o Translate, por exemplo, né? A gente abre o Translate e coloca o seguinte aqui, ó. Tag, tá? Tag. Aí a gente vem aqui e faz essa... A gente primeiro marca em inglês aqui, tá? E a gente faz isso aqui, ó. Troca, tá? Aqui em inglês, tá? E aqui em português. Então, tag, ou tag, significa marcação. Por isso, linguagem de marcação de hipertexto, ok? Então, a gente... Sempre que eu falar tag, né? Vai ser uma marcação. Vocês podem entender como marcação, certo? Então, no HTML, a gente vai ter diversas marcações, diversas tags. Então, quando eu falar tag, vai ser isso. E aqui, em uma das apostilas, eles trouxeram isso aqui. Eu achei bacana esse exemplo, ó. Tags são pares de sinais destinados a englobar conteúdos. E tem finalidade de informar ao navegador, ou seja, o Chrome, o Firefox, o Internet, sobre qual tipo de conteúdo nela está contido, tá? E aí, pessoal, ó, importante, isso aqui é o... Pra entender HTML, isso aqui é importante. A gente começa com a tag inicial, que a gente vai colocar um sinalzinho de menor e um sinalzinho de maior. E aqui vai ser a nossa tag, certo? Então, aqui vai ser a nossa tag inicial, tá? E aqui a tag final. Qual que é a diferença? A diferença é que a gente vai ter uma barrinha aqui, ó, indicando que ela está fechando, tá? E o que tiver aqui dentro será, de fato, o conteúdo que o navegador, né, de internet, ele vai interpretar. Ele fala assim, hum, isso aqui parece um parágrafo. Isso aqui parece um título. Isso aqui parece um... Parece não, né? É. É um marcador de numeração. Enfim. Bom, então, é importante que se entenda isso, né? Tag de abertura, tag de fechamento. Aí, a gente vai chamar tudo isso aqui de um elemento, tá? Um elemento, elemento. E aí, a gente vai seguindo, né, explorando as tags HTML, tá, pessoal? Aqui, olha só, vamos ver o que ele fala aqui pra nós. Então, escrevem-se as tags de abertura e de fechamento entre os sinais menor, né, e maior. E usa-se uma barra invertida logo após o sinal de menor para indicar a tag de fechamento. Detalhe, tá? Essa barra invertida aqui, ó, isso aqui tá errado nesse material, tá bom? Porque a barra que se usa é a barra normal, né, pendida pra direita. Bom, agora a gente vai dar início lá no sublime pra eu explicar pra vocês as tags principais, tá? Aqui tem outro exemplo bacana, ó, que fala a mesma coisa, exatamente a mesma coisa que a gente já viu, tá? Olha só, só que aqui tá melhor, né, pra entender. Então, aqui a gente vem com etiqueta e aqui barra etiqueta, né? Lógico que dentro do símbolozinho de menor e maior, ok? Então, ó, as tags servem para estruturar, hierarquizar e demarcar o conteúdo de uma página web, né, ou seja, de páginas web. Aí, pessoal, é o seguinte, algumas tags, eu já vou adiantar isso aqui pra vocês, elas são únicas, elas não têm a tag, a partezinha de fechamento. Ou seja, elas são únicas, então elas só vão ser assim, ó, etiqueta, por exemplo, tá? Tá? Elas não vão ter esse fechamento. Outra coisa, quando a gente fala dessas tags, né, pra gente trabalhar com o comportamento delas nos arquivos HTML, elas terão o que a gente chama de atributos ou parâmetros, tá? E pra facilitar essa compreensão desse conteúdo é o seguinte, imagina que um veículo, né, pode ser um veículo popular, né, ele é uma tag. Os veículos, eles normalmente têm características, né, e essas características seriam os nossos atributos ou os nossos parâmetros, tá? E cada atributo ou parâmetro, eles têm valores, né? Então, veja, um carro é uma tag, né, e essa tag, ela tem atributos ou parâmetros, e cada atributo desse ou parâmetro tem valores, né, então guardem isso, porque isso vai ser importante pra gente trabalhar daqui em diante, certo? Então, vamos lá pro nosso sublime, eu vou abrir o arquivo .html, e aí eu vou começar a digitar, eu vou abrir o sinalzinho de menor, tá? Pra começar a minha primeira tag, a minha primeira tag do meu arquivo HTML. E eu vou digitar HTML, certo? E esse editorzinho aqui, o sublime, ele identifica que o arquivo tem extensão HTML e faz autossugestões pra gente. Por isso que, às vezes, é muito interessante a gente usar, de fato, um software como o sublime ou outros, né, pra fazer o desenvolvimento web, porque ele vai te ajudar, vai te auxiliar, certo? Aí eu posso dar um Enter aqui, eu posso pressionar a tecla Enter pra ele fazer o autocomplete, certo? Aí ele, puf, né, faz tudo isso que a gente tá vendo em tela aqui. Bom, agora nós vamos interpretar o que é cada linha dessa, né? Então, são nove linhas de códigos, tá? E a gente vai interpretar cada linha dessa. Como eu falei pra vocês, algumas tags são únicas e outras têm abertura e fechamento, certo? Exemplo de tag única, tá aqui na linha 1, né, começa aqui e termina aqui. E essa tag, ela representa o tipo do documento, ela é como se fosse um cabeçalho desse documento, ok? Mais abaixo, a gente tem na linha 2 a tag HTML, ou seja, a marcação HTML. E começa aqui, ó, abre, escreve HTML, fecha. E ela tem um fechamento, cadê esse fechamento? Tá lá na linha 9, ó. Abre aqui, coloca o barrinha, escreve o HTML e coloca o sinalzinho de maior. Então, veja, a tag HTML começa na linha 2 e termina na linha 9, certo? Aí, o que que acontece? Lembra lá que falou no texto de hierarquia, né? Isso significa que todo o código de marcação desse hipertexto, dessas coisas todas, estarão entre o HTML do início, da linha 2, e o HTML ali da linha 9, certo? Todos os códigos estarão ali dentro. Aí, vocês podem ficar na dúvida assim, ah, tá, mas 9 linhas vai dar pra escrever tudo isso, né? Todos os códigos que a gente precisa? Não. É o seguinte, ó, a gente pode dar quantos enter a gente quiser aqui, colocar quantos códigos a gente quiser aqui, mas o importante é que vocês tenham em mente que a tag de abertura tá aqui e a de fechamento tem que ser a última, ok? Então, isso precisa ficar muito claro. Outra coisa, essa é a estrutura básica de qualquer documento, qualquer arquivo HTML, certo? Então, se a gente tiver aqui dentro da nossa pasta 30 arquivos HTML, não vai fugir disso. Vai ser exatamente essa estrutura básica de cada um deles, ok? Bom, dito isso, aí nós vamos para as demais tags que estão aqui presentes no documento, tá? A segunda tag que a gente tem, ela se chama HEAD, tá? Algumas pessoas falam HEAD, né? Não interessa a pronúncia, tá? Contando que esteja correto a escrita, a sintaxe, tá? Então, a gente tem HEAD aqui, abertura e fechamento aqui. Ah, Paulo, mas tem um aqui, ó, na linha 4, né? É a TITLE, né? A TITLE. Aí ela começa aqui e termina aqui, né? Bacana. O que ela faz? Ah, ela vai colocar o título daquele arquivo específico, tá? E, lembrando, a hierarquia, a tag TITLE, vem dentro da tag HEAD. HEAD significa em quê? TITLE, significa o quê? Traduzindo do inglês para o português. Vamos lá ver? CTRL-C, aonde está aberto o nosso Google Tradutor. CTRL-V. Cabeça, né? Ou seja, cabeçalho, tá bom? Vamos traduzir para cabeçalho, ok? Vou aumentar aqui um pouquinho para vocês verem as traduções. Ah, e o TITLE, né? Muito sugestivo. É TÍTULO, tá? TÍTULO, ou seja, título da nossa página. Ah, Paulo, e o BARI, né? Que é esse cara aqui. Vamos lá? Corpo, tá? Corpo, ou seja, cabeçalho e corpo do documento, certo? Então, lá no nosso, na nossa estrutura HTML, o que a gente tem? A gente tem a primeira linha que define o tipo do documento, né? Doctype, né? É HTML. A gente tem a tag HTML, de fato, que vai demarcar, né? Vai ser o limitador de onde são os códigos HTML. A gente vai ter a tag de cabeçalho. E dentro desse cabeçalho, diversas outras tags virão, como a gente vai ver daqui a pouco na apostila, tá? E uma delas é a TITULO, ou seja, o TITULO, né? E aqui, de fato, no BARI, né? Que é corpo, vai vir o nosso conteúdo que realmente vai aparecer no corpo da página, né? De fato. Bom, então, aqui eu vou fazer um exercício com vocês, que é o seguinte, ó. Minha primeira página, tá? Minha primeira página. E vou dar um CTRL S. Aí eu quero que vocês observam aqui, ó. Essa bolinha aqui, ó, tá vendo? Essa bola, ela tá uma bolinha. Quando eu pressionar CTRL S, aí ele se torna um X, indicando que já, beleza, já salvou, certo? Aí, pra testar isso aqui, o que que eu faço? Eu vou lá na página, aliás, na pasta onde tá salvo, né? Nossos arquivos. E vou dar um duplo clique aqui em arquivo.html, que é a nossa primeira página. Ó, mas não tem nada, né? De fato, não tem nada, porque não tem nada escrito no BARI, ou seja, no corpo do documento. Mas, tem aqui o nosso cabeçalho. Olha só, minha primeira página, que é o nosso título, certo? Ah, Paulo, vamos escrever, então, alguma coisa, né, aqui dentro. Vamos escrever alguma coisa aqui dentro. É, meu conteúdo, né, meu conteúdo. Olha só, CTRL S. Então, sempre que fizer uma alteração, CTRL S pra salvar. E aqui no browser, já que já tá aberto, né, no navegador, F5 pra atualizar. E aí tá lá, meu conteúdo, certo? Aqui a gente pode dar um zoom, né, pra visualizar melhor. E aí, vocês podem perguntar o seguinte, ah, por que que tá assim, né, esse caractere especial? Porque o navegador, ele ainda não está preparado pra lidar com a acentuação do idioma português, tá? Aqui, tem um U com acento agudo, né? Então, com T, U, do, tá? Aí, ele interpreta assim. Por exemplo, vamos escrever aqui alguma coisa com C cedilha. Atenção, pra vocês verem como que vai sair lá. Aqui a gente dá um F5, opa, saiu, já tá, já capturou que o idioma é português e tal. Aqui ele já fez automático. Mas, quando isso acontecer, na eventualidade vocês estarem desenvolvendo e acontecer esse, essa, digamos, essa questão, né, de caracteres especiais, vocês, opa, preciso resolver isso aqui. Você precisa indicar no documento HTML qual que é o idioma, né, que o browser, né, o navegador de internet vai ter que associar ao seu conteúdo. Aí, ele faz essa adequação e aí aqueles caracteres especiais vão sumir, tá? Vão sumir. E isso, pessoal, é uma outra marcação que a gente insere, inclusive, lá no cabeçalho, dentro ali do hit, né, daquele bloco. Dentro daquele bloco. Por que que aconteceu de corrigir automaticamente? Por causa da evolução dos navegadores de internet, né? Ele já, provavelmente, o Google Chrome, que é esse que eu tô utilizando aqui, provavelmente ele já capturou, opa, esse cara tá usando conteúdo português brasileiro. Aí, ele já fez a adequação da acentuação, certo? Teve uma prática que eu falei pra vocês, né, lá na primeira aula, que se chama identação, tá? E esse aqui, ó, na linha 4, é o primeiro, é... é o primeiro exemplo de identação, tá? O que que é isso? É como se fosse uma tabulação, tá? No Word lá, quando a gente escreve um parágrafo, geralmente a gente faz uma tabulação, né, indicando que ali inicia-se um parágrafo. E na programação a gente tem mais ou menos essa prática. Vão ter trechos de código, pessoal, e essa identação, ela vai ajudar demais. Ela vai ajudar muito. Por quê? Vou mostrar pra vocês. Aqui, ó, por exemplo, a gente pode dar um Enter, né, e aqui a gente pode, ó, aqui ele já identou até automático, tá vendo? Aqui indica o nosso início do Title, né, da nossa Tag Title, que é o título, e o final dela. E aqui, ó, se vocês observarem, tem uma linhazinha bem ofuscada, né, bem opaca, indica onde inicia e onde termina, né? Olha o Head aqui também, ó, iniciou, terminou. Olha o Body, iniciou, terminou. E assim com as nossas demais tags que a gente vai usar ao longo do curso, tá bom? Então, posso colocar, sim, em uma linha só? Pode, né? Na verdade, essa questão de identação, de quebras de linha aqui, elas são meio que uma boa prática de programação, tá? Se você se sente à vontade pra colocar tudo numa linha só, tranquilo, mas não é o ideal, né? O navegador em si, ele interpreta tudo como uma linha gigantesca, tá, de código. Ele não vê quebras de linha, né? Isso aqui é bom pra gente programar, pra gente fazer as programações necessárias. Então, vamos dar um Ctrl S aqui, voltar lá, F5, beleza. Agora, vamos lá, pra nossa, agora a gente vai começar a avançar nas tags, né, nos, é, nos, nas demais tags, né, que eu falei com vocês. Uma que a gente sempre usa, né, sempre usa e usa muito, né, no desenvolvimento HTML, é essa tag P, tá? E essa tag P, ela significa parágrafo, tá? Então, inicia-se um parágrafo, fecha-se um parágrafo, tá? Então, vamos lá. Vamos pegar aqui, por exemplo, um... Um exemplo de um poema, poema é de Carlos Drummond de Andrade, por exemplo, né? Aí a gente vem aqui, qual poema mais famoso? Aqui tem no caminho e tal. Vamos pegar, é assim, um texto, né? Na verdade, é um texto. Na verdade, a gente vai pegar isso aqui, ó, esse conteúdo aqui, pra gente inserir na nossa página, tá? Então, aqui é um parágrafo, dois parágrafos, três parágrafos. Então, a gente vai fazer isso. O que a gente vai fazer? Aqui no body, né, pra gente ter mais... Visualizar melhor, a gente pode dar alguns enters aqui, tá? E aí, qual que é a sintaxe do parágrafo? Então, sinalzinho de menor, p de pato, né? Fecha aqui, e aí você coloca o seu conteúdo. Mas pra gente já fechar, e é interessante esse recurso do Sublime que eu vou mostrar, é que quando a gente coloca o sinalzinho de menor e coloca um barrinha, ele já identifica a tag que está aberta e a fecha, né? E a fecha. Aqui, ó, ele fechou. Ele sabia que um p de parágrafo estava aberto, e aí ele fechou. O que eu vou fazer agora? Eu vou dar um enter aqui, ó, ele já identou, já colocou um espacinho aqui. E aí a gente vai lá no poema, né? Ó, vamos copiar. Ctrl-C, Ctrl-V. Então, a gente copiou e colou aqui o nosso primeiro parágrafo, certo? O que eu vou fazer agora? Eu vou acrescentar mais dois parágrafos, né? Vou colocar um p aqui, né? Alt-Tab pra ir lá buscar o conteúdo. Ctrl-C, Ctrl-V, certo? E mais um parágrafo. Ó, p, assim, e Alt-Tab pra ir lá buscar o outro conteúdo. Certo? Pronto. Agora o que a gente vai fazer? Ctrl-S e vamos lá na nossa página que já está aberta, tá? F5. Aí tem aqui, né? Ó, eu vou dar um zoom menos pra vocês verem como ficou. Tá vendo aqui que ficou assim, ó? Primeiro parágrafo, aí teve um espacozinho aqui, ó. É esse espaço aqui que é o parágrafo, que ele atua, né? Digamos assim. Ele faz isso. Ele dá essa característica estática, né? Ao texto. Então, essa tag, essa marcação P, né? É de parágrafo, tá? E aí a gente, ó, a gente pode ajustar o código aqui, ó. Pronto. Esse, então, é o nosso primeiro teste de, de, como eu posso dizer, de exercício, tá? De HTML, tá? Da linguagem HTML. Agora o que a gente vai fazer? Seria interessante a gente colocar um título, tá? Um título. Só que como a gente coloca título? Vamos ver... Vamos colocar assim, ó, um título de descrição, alguma coisa assim. Descrição de Carlos Drummond. Desse jeito aqui, mais ou menos, né? Tem dois M's aqui. Tá. Olha só o que vai acontecer. Ctrl S pra salvar, né? Alt Tab pra ir lá ver o que que tá acontecendo. F5 e aí tá lá, né? Uma descrição de Carlos Drummond. Só que eu queria dar ênfase, né? No título. Eu queria dar ênfase no título. E aí a gente pode usar uma etiqueta, uma tag, né? De marcação pra fazer essa ênfase, tá? E essa ênfase eu posso, por exemplo, usar ela negritada, por exemplo. Como que eu faço em negrito? Aí tem uma tag que chama Strong, tá? Que é em tradução livre, ó, assim, ó. Vou mostrar pra vocês. Strong. Forte. Tá vendo? Forte. Mas, o navegador de internet, ele entende como negrito, tá? Aí a gente vai lá no código, então, e vai colocar essa tag, essa marcação. Vou aumentar aqui pra vocês verem. Vou colocar, ó, Strong. Ele já até sugere pra nós aqui, ó, o Sublime. E a gente dá Enter, né? Aí tá. Colocou a tag. Vou dar um Enter aqui. Ó, vou dar um Enter. E vou simplesmente recortar o conteúdo aqui pra dentro. Então, a gente sempre pensa, pessoal, em blocos, tá? Tudo que fecha, tudo que abre, né? No HTML tem que abrir. Com exceção de algumas tags que a gente vai ver mais adiante. Mas, vamos ver o efeito disso? Vamos ver o efeito disso na prática, lá? Ó. Vamos lá. F5. Ó, ficou em negrito, né? Ficou em negrito a nossa página. Agora, eu vou fazer um recurso mais avançado. Pra vocês verem aqui. O que vai acontecer. Tá? Lembra que eu falei que cada tag, cada etiqueta, ela pode ter parâmetros, pode ter atributos, né? Parâmetro e atributo a gente vai tratar como sendo a mesma coisa. Por exemplo, esse P aqui, que é de parágrafo, ele tem um parâmetro, né? Tem um atributo que ele se chama align, tá? Que seria alinhamento, né? Alinhamento desse conteúdo que tá ali dentro da tag. Ou seja, do início da tag P até o final da tag P. Eu quero que ele se comporte de alguma forma. Então, aqui eu posso falar assim, olha, o alinhamento que eu quero é centralizado. Que é center, tá? A gente vai, a linguagem HTML, pessoal, ela é em inglês, né? Então, sempre a gente vai usar isso. O que eu quero que vocês percebam, e que o Sublime, ele deixa bem pedagógico, nesse caso aqui, é o seguinte. Olha, aqui a gente tem o nosso atributo, ou parâmetro, ele vem colorido em verde, né? Aí você tem um igual, e aí, entre aspas, vai estar o nosso valor que a gente quer, certo? Então, de novo, temos uma tag. Dentro da tag, a gente tem um ou mais parâmetros com os seus devidos valores, ok? Detalhe, isso aqui pode acontecer, ó? Não, não pode. Isso aqui pode acontecer? Não, não é bom que aconteça. Isso aqui pode? Não, não pode. Não pode ter espaço, tá? Espaço que tem, indica que tem, logo depois, um parâmetro, né? Um atributo, certo? Mas, vamos lá. Ctrl S, aí a gente vai lá, dá um F5. Perceberam que aqui, ó, criou um espacinho, aqui também, tá vendo? Então, lá, a gente vai fazer o seguinte, ó. A gente vai mudar para Justify, ou seja, Justificado, certo? Justificado, F5, e aí ele justifica o texto, tá? É como se fosse, pessoal, aquele justificado do Word mesmo, tá? Ele fica bem quadradinho assim, ele fica bem retinho, tanto na margem esquerda de cá, né? Como na direita, que está de cá, certo? Os demais, a gente pode fazer isso também, a gente pode... Eu vou fazer assim para vocês verem agora, ó. E dá para fazer o alinhamento à direita, tá? Right. É assim, acho que é assim, right. Ctrl S, tá? F5. Não é desse jeito, porque senão ele estava alinhado à direita, tá? Mas a gente pode fazer o seguinte, ó. A gente vem cá e escreve assim, ó, à direita. É, não vai... Se vocês tiverem dúvida, basta vir aqui e colocar o significado, tá? Mas eu acho que é... Vou ver se é assim. Right. Puxa. Align. Não é possível. Bom, a gente pode vir aqui também e testar o seguinte, valores para o parâmetro, inclusive, pessoal, isso aqui é uma boa prática que eu vou tentar ensinar para vocês. Deu problema no código? Vem aqui no Google, busca, né? O mais interessante é saber encontrar a resposta, né? Porque nem sempre vai ter alguém para te ajudar, né? Você vai ter que encontrar sozinho. Então, valores para o parâmetro align. Align HTML. Certo? Ó. Então, right. Ó, o H vem primeiro, né? Foi o meu erro. Pode ser o left, pode ser o center e pode ser o justify. Justify, justify. Então, aqui, ó. Right, tá? Agora a gente vai lá e faz o F5. Aí sim ele alinha à direita, tá? À direita. E vamos colocar o left, pessoal. O left, ele já por padrão é left, tá? Então, é assim, ó. A menos que vocês queiram testar. Mas é só escrever lá, tá? Left. Dessa forma aqui, ok? Pessoal, e a maioria dos elementos HTML, eles vão ter essas questões de alinhamento, tá? Então, aqui eu vou deixar justify, tá? E aí, a habilidade de vocês é tentar ver isso, né? O que vai precisar ser desenvolvido também no curso é ctrl-c, ctrl-v. Mas aonde vai ser o ctrl-v, né? Dentro da tag p aqui, por exemplo. Nesse caso, né? Dessa tag que a gente tá usando. Ok? Então, ctrl-s. Alt tab, né? F5, pronto. Nosso texto tá todo justificado, tá, pessoal? Justificado. Vamos ver se essa descrição aqui, se ela consegue centralizar. Vamos ver, ó. Align. Eu acho que não, porque o strong, quando ele aparece assim, ó. Se a gente digitar alguma coisa, ele apareceria as opções de autocompletar. Então, o que a gente tem que fazer aqui? A gente tem que colocar um novo parágrafo, tá? Um novo parágrafo. E a gente tem que recortar isso aqui, ó. A gente tem que colocar isso aqui ali dentro, certo? É isso que a gente tem que fazer, tá vendo? Então, atenção pra isso, né? Essas manipulações que a gente faz, tá? Isso aqui precisa ficar claro. Por exemplo. Ah, visualmente eu não quero que tenha essas quebras de linha aqui. Então, pelo menos no strong, né? Então, eu vou fazer isso aqui, ó. Eu posso tirar as quebras de linha. Isso aqui é tranquilo, tá? Aí eu vou dar um zoom menos aqui pra vocês verem como ficou. Então, ficou um parágrafo inicial para o título, né? Com o destaque, com a ênfase em negrito. E três parágrafos justificados. Alt tab, pra gente ver como fica. Beleza. Nada mudou, mas, né? A gente viu que teve uma leve modificaçãozinha em relação ao espaçamento, digamos assim. Ah, Paulo, agora dá pra pôr centralizado isso aqui? Dá, né? O que a gente faz? A gente vem aqui no P, né? A gente escreve aqui o align. Agora ele aparece como sugestão de atributo. A gente dá um enter. E a gente começa a digitar o center aqui. Certo? Ctrl S e F5. Ele vai pra parte centralizada do texto. Ok? Pessoal, deixa eu ver. Já tem bastante tempo essa aula aqui. Já tá com... Deixa eu ver. 46 minutos de gravação. Eu vou finalizar essa aula. Já tem muito conteúdo pra vocês pensarem, fazerem a prática aí no PC de vocês, tá? E aí depois eu vou voltar com mais elementos HTML pra gente ir fazendo essa construção aos pouquinhos, tá? Então eu vou encerrar essa aula e voltar nesse mesmo documento pra gente começar, assim, dar seguimento aos demais tags que a gente precisa ver. Beleza? Então até a próxima aula. Vamos lá.